Mais uma aula especial para você com seu professor Marcos Murakami e nós vamos falar do chamado valor posicional. A minha professora não chama de valor posicional, então ela pode chamar de valor relativo, valor relativo ou valor posicional. Professor, o que é isso? Calma. Não vai esquecer, primeiramente, que você trabalha com sistema de numeração decimal. Repita. Ah, já sei. Sistema de numeração decimal. O que é isso, professor? Nós temos um sistema que para escrever qualquer número, nós utilizamos os dígitos, os chamados algarismos de 0 até 9. 0, 1, 2 até 9. São 10 dígitos por esse sistema decimal. E é importante também você recordar quando você monta um número, por exemplo, suponha que você tenha as cartas 2, 5 e 8 e você quer formar um número. Eu pergunto para você, pegue aí no seu caderno agora, pegue a sua caneta, escreva no seu caderno quais são os possíveis números que você pode montar com os dígitos, com os algarismos 2, 5 e 8. Ah, já sei, professor. Está na cara. O primeiro número você coloca logo aqui. Primeiro número, professor, 258. Show? Ah, mas não, professor, eu quero montar outro. Coloca aqui nos comentários quais são as possibilidades, quem são essas possibilidades. Ah, já sei, professor. O próximo aqui vai ser 2, 8 e o número 5. Ah, não, professor, eu não quero montar esses. Eu quero montar bem aqui, começando em 5. Posso começar em 5? Sim. Você vai ter aqui, ó, 500, por exemplo, e 28. Ah, professor, eu quero montar outro. Monte aí, 582. Vamos trocar mais ainda? Você tem aqui agora, começando em 8. Vou mudar aqui a caneta para você. Vamos fazer aqui de lilás. Aqui você tem 8, 2, 5 e bem aqui 8. Coloque aqui 5 e o número 2. Ah, professor. Então, aqui são os números que eu posso formar com os algarismos. Muito bom. Algarismos são esses dígitos. 2, 5 e 8. Você pode formar 258. 2, 8, 5. Mas, espere lá, professor. Eles não são iguais? Porque eles têm os mesmos dígitos. Eles não são iguais? Não. E por que não são iguais? Porque a posição interessa. Se você coloca aqui, aqui eu tenho um quadro do valor posicional. É importante você lembrar, você tem aqui a classe das unidades. Crace aqui 2 milhares. E não esqueça, guri, você tem unidade. Repita com o professor. Unidade, dezena, centena. E aí você tem ainda unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E cuidado, que o professor pode perguntar quantas ordens tem o seu número. Ordem é só você contar a partir daqui. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Vem cá, por exemplo. Eu tenho um número aqui, 258. Repita. 258. Aí você coloca assim. 8, bem aqui 5 e bem aqui um número 2. 258. Observe bem que eu posso pegar um aqui ao lado. 200. Vou pegar esse outro bem aqui. 582. Esse aqui é do garotinho. 582. Eles são iguais? Não. Por que não são iguais? Porque a posição interessa. Então isso quer dizer que o nosso sistema de numeração decimal, ele é posicional. Ou seja, a posição interessa. Mas eu quero que você entenda mais um detalhe. Que história é essa? De valor posicional, também chamado de valor relativo. Venha cá. Se eu perguntasse para você qual o valor posicional desse número 5? O professor vai marcar para você aqui. Qual o valor posicional desse 5? Ah, professor, é 5. Não. Você tem que ter o cuidado da posição que ele está. Ah, peraí lá, professor. Unidade, dezena. Ah, esse 5 está na casa das dezenas. Quantas dezenas são? São 5 dezenas. Então, se são 5 dezenas, o valor posicional do número 5 aqui, se a professora perguntasse para você, você ia responder 50. Você entendeu por que 50? Vamos repetir? Olha lá. Você tem 258. O 5 está na casa das dezenas. Então, ele vale 5 dezenas. Lembra que uma dezena é 10. 5 vezes 10. Legal? Então, esse 5 aqui vale 50. Deixa eu ver se você entendeu. Responda para mim aí. Qual o valor? Aqui no número 258. Qual o valor posicional do 8? Ah, professor, o 8 bem aqui está nas unidades. Vale 8 unidades. O 5 está aqui nas dezenas. Então, ele vale 5 dezenas. 5 vezes 10. Ele vale 50. Pegou a ideia? E aqui, esse 2, duas centenas. Duas centenas. Centena é 100. Duas vezes 100. Muito bom. 200. Ah, professor, eu achei difícil. Ah, tem uma outra maneira para você responder isso sem dificuldade. Anota essa dica bem aqui, ó. Vou colocar essa observação de vermelho aqui. 200 e 58. Vamos ler de novo? Vamos ler? Ah, vamos ler, professor. 200 e 58. Olha só. A leitura já separe uma soma. 200 e 58 e 8. E aí, você já tem o valor posicional. Quando o professor perguntar o valor posicional do 2, já sabe que é 200. 200 e 58. Show? Gostou da aula? Então, não esqueça. Valor posicional depende da posição que ele está. Se eu perguntasse para você, por exemplo, aqui. Só para encerrar. Eu tenho 8 aqui. O 8. Aqui, ó. 582. Repita, repita. Tem que escutar. 582. 500. Esse 5, qual o valor posicional? Já sei, professor. 500. 500 e 80. O valor posicional do 8. 80. E o valor posicional do 2? É apenas 2. Legal? Então, na aula de hoje, vamos revisar? Vamos ver se você entendeu? Nós falamos do valor posicional, que é o valor da posição. Uma dica que eu dou para você não errar isso aqui. Leia o número. Quando você lê o número, vamos ler mais um aqui para você gabaritar na sua prova isso aqui. Número bem aqui. Vamos colocar 500, 528. Qual o valor posicional do 5? 500, que eu fiz só 500. Aqui, ó. 20. Qual o valor posicional do 2? 20. E o valor posicional do 8? É o próprio 8. Você tem aqui 8 unidades. Não esqueça disso. 2 dezenas e 5 centenas. Se perguntasse também para você quantas ordens tem esse número 528? 3 ordens. Você tem aqui unidade, dezena e centena. Eu vou te esperar na próxima aula que nós vamos fazer exercício para ver se realmente você entendeu o valor posicional ou então chamado de relativo. Até a próxima. Deixe um like aí. Rapidola. Epa! Não vai embora. Estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixe seus comentários aí. Aquele seu joinha. Parceiro, te espero na próxima aula. E não esqueça, deixe seus comentários.